Ao compreender essa sua história, você irá começar a identificar o que tem obstruído o seu caminho de seguir em direção das suas realizações. Olha que legal que você vai encontrar lá dentro do FNC. É como um rio que está indo em direção ao mar, da nascente para o mar. O mar é o destino, é o lugar final, é a abundância dele. E no caminho, se você formar barragens, se tiver barragem nesse rio, as águas vão ficar represadas, sem movimento vão ficar paradas. Isso que bloqueia a sua vida, são as suas historinhas. Elas estão fazendo barragens.